Chacimero T.R. Dreams Magic Baby, para vou vir Covaz e mas nada A gente está junto a mim É hoje que está bem, Flá Tudo que meu coração Depois sabe Covaz Minha vida muda Eu tenho mais valor Covaz Tudo tem mais sentido Baby, covaz Covaz na minha vida Não tem mais de preocupar Yeah Muito assim quer te mostrar Mas hoje é creio Babu sabe Covaz 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 Minha vida muda Um pouquinho recordar Um pouquinho te brilhar Um pouquinho te amar Baby, sou um pouquinho Sabi ma Sabi ma Covaz na minha vida Covaz na minha vida Baby, sou um pouquinho te amar Baby, sou um pouquinho te amar Do ternos me Covaz na minha vida Covaz na minha vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.